Com uma licenciatura em Princeton, o futuro nos Estados Unidos parece ser brilhante para o imigrante paquistanês Chang'e, com um trabalho bem pago em Wall Street e acompanhado por Erika, a sua bela namorada. Mas logo acontecem os atentados do 11 de Setembro e o mundo fica virado ao contrário. No filme The Reluctant Fundamentalist, brilham estrelas como Reese Ahmed, Kate Hudson e Kiefer Sutherland. O 11 de Setembro teve um efeito profundo em mim e nunca tinha pensado nisso nesta perspectiva. Passámos grande parte do tempo concentrados nas pessoas, nas torres e nas famílias, e justamente nas pessoas nos aviões e nas suas famílias, e da grande perda que está imediatamente à nossa frente. Mas houve um efeito cascata no 11 de Setembro e a vida das pessoas foi alterada profundamente. E muitas das coisas que mais odeio, o racismo, o preconceito, a ignorância, o medo. Este filme e o guião abordaram essa perspectiva, e eu não. E fiquei envergonhado por não ter pensado nisso. O filme é da aclamada escritora e realizadora Mira Nair, uma pessoa do mundo com casa na Índia, no Uganda e também nos Estados Unidos. Vivi nos dois lados do mundo ativamente e sou um híbrido de ambos. Foi isso que a estrutura do romance me deu. Não apenas uma oportunidade de fazer um conto moderno sobre um jovem homem paquistanês que sonha com a América, mas também foi um diálogo com a América, com um homem americano, com quem ele fala, que no filme é a personagem interpretada por Liev Schreiber, mas no romance era um monólogo e o americano não falava. Depois de apresentado em vários festivais de cinema, o filme chega em breve aos cinemas europeus. Sim, eu sou pakistani, sim, eu sou muslim, mas isso não é tudo que eu sou.